Se você tem dificuldade de utilizar hidratante porque não gosta das texturas, esquece esse passo, eu vou te apresentar um produto que é muito bom, que é o Bepantol Spray. Tem uma textura super leve e o melhor de tudo, gente, é que é um baratinho de farmácia. Quer saber mais sobre esse produto? Fique comigo até o final desse vídeo. Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao canal Skin Kelly. Eu sou a farmacêutica Kelly Cantidi e eu estou aqui toda semana para te ajudar a conquistar a sua pele dos sonhos. Então, se é esse o tipo de conteúdo que te agrada, já vai se inscrevendo aqui no canal. Ativa também as notificações que é para você não perder os próximos vídeos. E hoje eu quero falar com você que gosta de hidratar a sua pele ou que não gosta de hidratar também e quer um produto que seja leve. O produto que eu estou falando é esse aqui, gente, é o Bepantol Spray. É um produto muito versátil, você consegue utilizar de diversas formas na sua rotina de skincare e o melhor de tudo, gente, é que ele custa muito pouco. Eu paguei R$30,00 nesse meu frasquinho, ele tem 50ml e dura bastante. A Bepantol é famosa por fazer produtos extremamente hidratantes para pele seca e extra seca principalmente, mas tem produtos que as peles oleosas também podem utilizar ou vale também o teste. Esse produto é um deles porque ele é spray, ele é oil free e tem uma textura super agradável. É uma soluçãozinha que quando você aplica na pele ele absorve super rápido, mas deixa bem hidratada a pele. Aqui a marca menciona que é para pele normal, a seca, mas como eu falei para você, minha pele é mista e eu utilizo esse produto sempre na minha rotina de skincare porque ele realmente é bem leve. E eles falam também hidratação da pele em segundos, rápida absorção com hidratação intensa, ideal para rosto e corpo. Realmente hidrata muito a pele. Então quando você aplica, e é super rápido, gente, vai espirrar ele aqui, duas aplicaçãozinhas assim você já consegue espalhar no seu rosto todo e já hidratou a sua pele. Eu vou mostrar aqui para vocês a aplicação do Bepantol Spray. O que eu passei na minha pele que está um pouquinho brilhosa? Eu passei só uma vitamina C, que é um antioxidante, que eu passo antes do hidratante. Ele é assim, fresquinho, ele é bem líquido, gente. E quando você espirra no rosto, você sente o produto. É líquido. E você só vai espalhando e ele já vai absorvendo. Ele vai secando na sua pele. Aqui, ó. Não fica uma textura ruim na pele, fica uma textura gostosa, fica um glow. Ó, absorve super rápido. Lembrando que a minha pele, mesmo ela sendo mista, ela está um pouco seca por conta da estação do ano. Nós estamos agora no inverno e por isso que minha pele está um pouquinho seca. Mas, ó, ele já secou. Ele está um pouquinho grudentinho porque tem produto na minha pele, mas é normal. Agora eu vou aplicar o meu protetor solar e estou pronta para o meu dia. E esse produto também pode ser utilizado de outras formas, como no cabelo, em misturinhas, quando você quer fazer hidratação no seu cabelo, ou um pré-pull também. Ou também o living, que é pós a lavagem do seu cabelo. Ele vai ajudar a hidratar e tirar o frizz. E também pode ser utilizado nas cutículas. É um produto multifuncional que você pode ter facilmente na sua rotina skincare. E qual que é a fórmula desse produto? Ele possui uma solução, é uma fórmula bem simples. Ele tem uma solução com despantenol, que é a vitamina pró B5. É um ativo hidratante, extremamente hidratante. E nesse produto a concentração da vitamina B5 é bem alta. E ele também não tem perfumes e não tem corantes. Por isso que ele é super leve também e pode ser utilizado até mesmo para quem tem pele sensível. Sabe quando você vai no sol, acaba tendo aquela insolação, que fica com a pele mais vermelhinha? É ótimo para você aplicar esse produto, porque ele é fácil a aplicação, você não vai precisar espalhar na sua pele. E ele também vai ajudar a refrescar. Então se você vai para praias, piscinas, é ótimo ter esse produtinho aqui. E além de que já hidrata o cabelo também, porque nosso cabelo é em contato com o sol, também acaba ressecando. E se você já utilizou na sua rotina skincare o Bepantol Spray, deixe para mim nos comentários que eu quero saber se ele funcionou ou não para você. Porque eu adoro ele e tenho sempre na minha rotina skincare. Ainda mais agora que chegou o inverno, minha pele está extremamente ressecada e eu estou utilizando muito esse produto. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa também as notificações que o YouTube vai te avisar quando tem vídeo novo. E agora que você já sabe tudo sobre o Bepantol Spray, eu vou deixar aqui mais duas indicações de vídeo para você continuar assistindo o canal skincare. Te vejo lá nos próximos vídeos, muito obrigada, até depois!